Custo indireto. É um monte de coisa que todo mundo esquece. Você tem que pensar que você tem o seu custo de escritório. Ele ainda não tem o custo de escritório. Cara, mas você usa no mínimo um celular para vender. Um computador para montar um orçamento. Ah, eu não uso computador, eu uso caderno. Então você tem o caderno, você tem o custo do lápis, da caneta. Tudo isso você tem que considerar. O seu orçamento tem que prever esses custos seus. Além disso, você tem os seus custos de obra. A gente tem escada, a gente tem plataforma, a gente tem banho. A gente tem a parte de armazenamento de material. A nossa obra é aberta. Você chega, você tem um radier. E você vai largar tudo na chuva? Então você tem a parte que você vai precisar de lona, você vai precisar de fitilho. Tu não vai botar o seu material em cima da lama. Tu não vai botar o seu material direto no chão. Isso tudo custa dinheiro. E é nessa hora que as pessoas começam a perder. Além disso, o que mais que eu vejo? Cara, ferramenta manual. É caro, né? É nisso aqui que elas se perdem. O lucro líquido no final vai para a ferramenta, vai para o disco, vai para a extensão. Então tudo isso vocês têm que considerar sim no seu orçamento.